Aí galera, aí galera, aqui é Ricardo Sarmiento, publisher da DJ Sound Convido todos vocês a estarem presentes aqui na festa de 24 anos da DJ Sound e da Intergroove 19 anos no Brasil Aqui na Chili Beans da rua Oscar Freire Conto com vocês e a sua presença Abraço e obrigado a todos